Ô Dona Janara, a senhora falando isso aí, o Pedrosa tá juntando moeda na meia, na meia. E tem uma meia que ganhou do São Antônio Reis, quando o São Antônio Reis era vivo ainda, né? Era que o São Antônio Reis ia na missa de domingo e só usava esparzinho de meia. Nunca foi lavado, mas também só vestia ela no pé quando ele ia pra igreja, né? Chegava da igreja, ia a pé, porque era sete léguas só a pé. Então, quando ele chegava da igreja, tirava e guardava. Não podia lavar, não. Era uma espécie de uma simpatia que tinha. Coisa da cabeça do São Antônio Reis, né? E o Pedrosa, a menina, aquilo aí ficava aí, né? O São Antônio Reis guardava essa meia debaixo de uma mala amarela, que é as malas antigas e grossas, né? Quando a gente viajava pra São Paulo, principalmente, antigamente, 1960, 50 e pouco, a gente usava muito essas malas amarelas. Só Antônio Reis punhava debaixo da mala amarela. E ficava pensando, pro cara, o que é que não põe ela pro dentro? Mas aí, depois, a dona Isartina falou que não, cara. Com a simpatia falava que era pra deixar da banda de fora. Lá de dentro, ele punha só as coisas de valores mesmo, monetários. Dinheiro, né? Que punha relógio caro, que tinha uns relógios muito caros. Canivete, punhal, garrocha também. Tinha umas garrochinhas boas, que tinham ganhado um parente dele, que tinha vindo de Portugal. Que esse é gente de Portugal, né? Esse é tudo de Portugal. Então, o senhor Antônio Reis, na vrespa mesmo de partir, mesmo de Desenso e Cultura, aquele negócio, e já sabia que não tinha jeito de demorar muitos anos mais, resolveu dar meia pro Pedrosa. E falou, tudo que você somar na vida, Pedrosa, põe na meia, põe na meia, põe na meia. Então, o Pedrosa pensou assim, é, vou pegar no conceito dos antigos. E pôs na meia. Então, ele tá com a meia cheia de prata, de moeda. E juntando pra nós ir no Código de Esburgo. Dizem que esse ano ainda que é aí, aí no Código de Esburgo. Ele ficou muito apaixonado quando ele viu a senhora, junto com o Zé das Teixeiras, né? Aquele dia lá, aquela alegria toda. E quer ir ver a senhora, dar um abraço da senhora. Eu vou aproveitar e vou junto. Eu e o Pedrosa, é.